Na sua frente, ah, está de vermelho, branca de neve, chalote, chapazinho vermelho, chalote Ei, calma, mas não se irrite, já sei, já sei, você é você, estou vendo você Crianças, adobos para mim, amigas Todo mundo sabe quem eu sou, já dizem que você é você Crianças, digam pra ela quem eu sou Mamãe Joel Viu? Não, eu ouvi, qualquer um sabe disso Você está falando como uma mamãe Noel, está vestida como uma mamãe Noel E está arrumando os preseitos, não tem nosso papai Noel, lá fora Então, não é a dúvida que você seja mamãe Noel Só porque a gente se quer engano, sendo que o telefone é melhor pra mim Porque eu não te conheço como mamãe Noel, eu te conheço por Noel Aí eu, ixi, fiz uma tremenda confusão Você é a confusão em pessoa Ai, o que foi? Essa doeu Doeu, ai, doeu, ai, doeu, ai, doeu, ai, 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 doeu Afinadíssima Pronta pro coral de Natal Agora eu vou ver E aí, oi, ai, doeu, ai, doeu